Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Atos 2, mas ele exaltado, que é uma versão que o Gabriel Guedes fez. Então, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e se você quiser se tornar o meu aluno, link na descrição. Lembrando que este mês, Black November, está com 25% de desconto, então não perde esse desconto. Basta você usar o cupom BLACK lá na hora de fazer a sua matrícula lá na página de pagamento e você recebe o desconto, ok? Bom, vamos para o tutorial, tá? Essa música está em... deixa eu ver... Dó maior, tá? Dó maior, beleza? Tem um monte de acorde aqui, tem que dar uma olhada aqui para não falar besteira, né? Bom, introdução, são quatro acordes, Lá menor, Fá maior, Dó maior, Mi menor, ok? A contagem do tempo é seis, tá? Então é seis por oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Ok? A introdução, tá? É aqui, ó. Na hora que tocar o Lá menor com a música, você vai fazer, ó. Tá, então, ó. Dó, Lá, Dó, Sol, Sol, Dó, Sol, Fá, Mi. Então, ó. De novo, ó. Bem devagarzinho, ó. Mais uma vez, ó. Aí, você vai para o Fá aqui na mão esquerda, a mão direita faz a mesma coisa, ó. Vai para o Dó, aqui. Termina no Ré, tá? Na hora que chegar no Mi menor aqui, ó. E faz um Lázinho aqui de sobra aqui, tá? Vou fazer bem devagarzinho, vargazinha, brabo, hein? Bem devagarzinho, ó. Ok? Qualquer coisa, você diminui a velocidade do vídeo aí no player, né? E faz aquela notação básica, que é o que ajuda todo mundo aí a estudar e melhorar nas teclas, tá bom? Esse piano que eu estou usando aqui é da livraria Classic Pianos, né? Da Classic Case, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, é esse aqui o piano que eu estou usando, tá? Vocês vão ver aí que ele está com um pad aqui, né? Tá? Ó, vou desligar o pad. Vou colocar o pad. E eu coloquei um comprensor aqui para dar um peso maior no piano aqui, ó. Aumentei um pouco mais agora, tá? Beleza? Quem quiser essa livraria, está aí na descrição aí o link. Tá? E está em promoção também esse mês, viu? Vamos lá, vamos voltar para o tutorial. Então, você fez a introdução, aí vai vir a parte cantada, tá? Vai ser o Lá menor, né? Mesma coisa da introdução. Nós estamos aqui. Então, sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, tá? Então, ó, Lá menor, Fá maior, Dó maior, Mi menor. Aí repete. Volto para a introdução. Volta cantando de novo, né? Nós estamos... Tá? Então, sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, tá? Agora, vai mudar o finalzinho, ó. O último acorde, hein? Cadê a letra? Cadê a letra? Encher este lugar? Meu desejo é sentir. Dó, teu poder. E agora vai ser Sol com Quarto. Teu poder e Sol, tá? Aí tem uns cachorros aqui no estúdio, aqui. Passando aí nos cantinhos, aí. Vamos continuar. Aí vai entrar agora aqui, Fá maior, então vem, em, sem, de, ar. Vamos pegar essa parte, ó. Fá, Fá, Sol, Lá menor, tá? Então vem, em, sem, de, ar. Beleza? O meu coração vai ser meu Cô, Lá menor, Sol com Si, Dó, Fá, Sol, tá? É um pouquinho de acorde aí, mas vocês vão pegar, ó. Então vem, em, sem, de, ar. Meu coração é teu altar, ok? Aí a outra parte é a mesma ideia, é, pra tempos, tá? Quero ouvir o som do céu, ok? Do a glória contemplar. Tô falando bem pausado pra você ver onde estão os acordes nos tempos. Mais uma vez, ó. Quero ouvir o som do céu, beleza? Tu, a, glória. Ih, eu me perdi, meu coração é teu altar. Vambora, segue, segue o vídeo. Quero, ó. Então vem, vamos fazer de certo, né? Em, sem, de, ar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar, ok? Daqui vai ter um solo que é aquela parte do te damos honra, te damos glória. Vai ser esses acordes aqui, ó. Fá, duas vezes, tá? Lá menor. Dó maior. Dó maior. Fá. E sol, ok? Vamos ver se eu consigo lembrar a melodia, tá? Vamos de ouvido, hein? Vamos pegar. Essa aqui eu esqueci de tirar essa parte. Vamos lá, ó. É. Viu, ó. Lá, lá, si, dó. Aí faz o fá aqui, tá? Então, ó. Lá, lá, si, dó, lá. De novo. Lá, lá, si, dó, lá. Beleza? Dó, dó, ré, mi. Aí vai pro fá aqui, ó. Mi, 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 ré, dó, ré. Vamos de novo, ó. Lá, lá, si, dó, lá. Beleza? Lá, lá, si, dó, lá. Dó, 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 ré, mi. Vai pro fá aqui. Mi, mi, ré, dó, ré. Cai no só aqui, tá? Bom, chegamos num quarto da música, que tem bastante coisa ainda. Aí vai cantar a primeira vez aqui, ó. Vai ser, deixa eu contar uma, duas, três vezes desse jeito aqui, ó. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Sol com quarta e sol. Beleza? Vai ficar assim, tá? Aí, depois que você fizer as três vezes, vai mudar os acordes. São cinco vezes no total. Vai ser, te damos honra. Eu não vou cantar igual ele, porque eu não tenho nem voz pra cantar mais. Então, vai ser fá, te damos honra. Essa é a quarta vez. Te damos glória. Ré com fá sustenido. Teu é o poder. Dó com sol. Pra sempre, amém. Mi com sol sustenido. Eu vou fazer de novo, ó. Te damos honra. Parará. 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 Beleza? Quinta vez agora. Vai mudar pouquinho a coisa. Te damos honra. Fá. Te damos glória. Ré com fá sustenido. Teu é o poder. Dó com sol. Pra sempre, amém. Aí, termina no sol, tá? Chegou a nossa parte, você vai fazer o então vem incendiar, né? Então, vem incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória aderá. Fez isso aqui duas vezes, tá? Na hora que chegar no contemplar aqui, ó. Vai entrar no ele exaltado, tá bom? Então, antes da gente ir pra outra parte da música, não esquece de se inscrever no canal, tá? E se você quer ser meu aluno, clique aí abaixo aí no link, tá? Aproveita esse novembro de 2022 aí com 25% de desconto, hein? Vamos lá, pra segunda parte da música. Bom, aí você chegou no final dessa parte, né? É... Aí ele vai emendar com ele exaltado. Vai fazer... Vamos pegar essa parte, então, ó. Deu engasgado em algum lugar aí, mas ignora. Vamos lá. Ele, Ré menor, é... E olha só, hein, que vai entrar um... Vamos, deixa assim nesse tom. Vamos lá, ó. Ele é o Senhor. Então, Ré menor, Dó, Sol com Si. Pra virar Sol, tá? De novo, ó. E... Ele é o Senhor. Beleza? Vai vir pra Dó, tá? Tua... Verdade, sua verdade. Dó com Mi vai sempre reinar, Lá menor, e depois Lá com sétima. Aí vai fazer, ó. Tá? Dá pra fazer também aqui, ó. Pode ser até aqui, ó. Tira esse Sol, ó. Então... Tá vendo? Aí cai no Ré menor, tá? Mas aí, se você tiver com dificuldade de fazer isso, você pode fazer só aqui, ó. Beleza? Vamos lá, ó. Ele é o Senhor. Beleza? Beleza? Sua verdade vai sempre reinar. Continuando. Terra. Rá, né? Porque tem essa divisão. E céu. Mesma coisa. Ré menor. Dó. Sol com Si. Sol. Beleza? É... Glorificam. Dó. Dó com Mi, seu santo. Lá com Dó sustenido. Dó. Nome. E aí agora vai vir Ré menor. Ele. Exaltado. Dó. Si bemol. O Rei. Exaltado. Sol com Si. No céu. Dó. Lá com Dó sustenido, tá? Então, eu vou fazer uma parte toda aqui, cantarolando. Tá, ó. 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 Ok. Aí agora vai repetir. Ele é o Senhor. Ele. É o Senhor. Vamos repetir. Sua verdade vai sempre reinar Aí aqui, agora nesse segundo reinar, já cai no lá com sétima direto Reinar Beleza? Então, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Ok? É, glorifica seu santo nome Ré menor Ele exaltado O rei exaltado no céu Lá com dó sostenido Tamo finalizando já, viu? Aí, de novo, vai vir uma parte que vai ficar só o piano, né? Ele é o Senhor Beleza? Sua verdade vai sempre reinar Aí vai fazer o lá menor de novo Fica essas variações, né? Mas tem a cifra aí na descrição, né? Terra e céu Glorifica seu santo nome Deixei passar alguma coisa aí, mas eu vou passar para vocês Ele exaltado Ele exaltado O rei exaltado no céu Ao finalzinho aqui Mais duas vezes Ele exaltado O rei exaltado no céu E para finalizar Ele exaltado O rei exaltado no céu Beleza? O que passou aqui É nessa parte do Ele é o Senhor Aqui que tinha um fá Que eu não fiz Aqui é uma passagem Na verdade que é Ele é o Senhor Alguma coisa aqui, tá? Tá Beleza? Tem esse fá aqui, ó No segundo Ele é o Senhor Ele é o Senhor Tua verdade Beleza? Vai sempre reinar Ok? Foi isso que ficou faltando Acho que é isso, tá? A música tem bastante coisa aí Mas se você seguir a cifra Seguir os acordes certinho Não vai ter dificuldade, tá bom? Espero que tenha ajudado você aí Não esquece então de se inscrever, tá? E como eu falei Os links estão aí na descrição E eu espero você aqui no canal No próximo vídeo Tchau!